Bom dia, meus amigos! Vejam só onde estamos agora. Estamos dando continuidade ao nosso passeio anterior. Isso mesmo! Estamos agora no Paço da Ilha, voando sobre o rio Tainhas, divisa natural entre o São Francisco de Paula e Cambará do Sul. Sim, isso mesmo, localizada no Rio Grande do Sul, com paisagens fantásticas, um lugar peculiar, gente, com grande lajeado, com pequenas quedas de água. Com uma bela ilha no meio, repleto de araucadas, onde funciona um camping, com luz, água potável, churrasqueiras, um local ótimo para pescaria e descanso. Bem, gente! Continuamos sendo acompanhados pelos nossos amigos de peros, como vocês podem ver nas imagens. E também pelos nossos convidados especiais do Rio de Janeiro. Fala, Rivaldo! Ou seja, turismo diferenciado com amigos. Gente, curta o vídeo, não deixe de compartilhar e se inscreva no nosso canal. Tchau, Rivaldo! Tchau, Rivaldo! Tchau, Rivaldo! Tchau, Rivaldo!